Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui pra gente falar sobre Silêncio na Floresta e também sobre Safe e The Stranger, que são séries aí do Harlan Coben. Não se preocupa que esse vídeo não vai ter spoiler sobre nenhuma das três séries, mas eu quero discutir um pouco sobre a linguagem que esse autor usa nas suas séries de TV e também nos seus livros, né? Mas eu vou falar nesse vídeo mais sobre Silêncio na Floresta, né? Esse vídeo é um vídeo de review do Silêncio na Floresta, com aí um paralelo entre Safe e entre The Stranger, que também aqui no Brasil foi traduzido como Não Fale Com Estranhos. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, sinta-se em casa, pra você fazer parte da nossa família, você só tem que clicar no botão aí de se inscrever e ativar o sininho e você vai encontrar vídeos sobre muitas séries diferentes aqui, tenho certeza que você vai gostar e se todo mundo deixar o like vai me ajudar muito. Lá no Insta eu faço um conteúdo de looks inspirados em personagens, wallpapers and plates, então se você quiser me seguir por lá também está muito convidado. Ah, e lá sempre tem notícias de séries que vão estrear na Netflix, em outras plataformas, então você vai estar sempre por dentro das coisas. Silêncio na Floresta é mais uma das 15 séries que a Netflix encomendou do Harlan Coben, não gente, eu não estou exagerando, a Netflix realmente encomendou 15 séries dele, vamos ter muito mistério por aí pra vir. Dessa vez a série foi produzida na Polônia e ela é composta de 6 episódios de aproximadamente 50 minutos cada, esse padrão de série europeu aí, a maioria das séries europeias são nesse tamanho de episódio e de quantidade de episódios. A série conta a história do Powell, que é um promotor de justiça que vê o caso da irmã desaparecida há 25 anos, voltar à tona, quando um dos colegas dela que tinha desaparecido junto com ela no acampamento surge morto, só que atualmente. Ou seja, ele não tinha sido morto 25 anos atrás como todo mundo acreditava. Então pode ser que a irmã dele esteja viva e ele começa aí uma busca implacável pra saber o que realmente aconteceu naquele dia, o que aconteceu com a irmã dele. Ele estava nesse acampamento como um dos monitores e ele fica aí com essa coisa, essa busca implacável pra descobrir o que realmente aconteceu e todos esses mistérios, além de que ele estava trabalhando num caso super importante de uma menina aí na promotoria e tudo mais. A história é narrada em dois tempos. Primeiro, antigamente, 25 anos atrás, quando eles estavam nesse acampamento aí, que o Powell era monitor, como eu falei, que a irmã dele estava lá, os amigos estavam lá e tudo mais, e daí quatro jovens desapareceram, né, a irmã dele, esse cara que foi encontrado morto atualmente, e outros dois jovens que foram encontrados mortos naquela época, né, os corpos deles estavam lá nessa mata. E o outro tempo é narrado atualmente, onde ele é um promotor público, que ele está aí trabalhando no caso dessa jovem que foi vítima de estupro e que também ele está sendo obrigado a revirar o passado dele. Esse estilo de narrativa de dois tempos é uma forte característica do Harlan Coben. Ele costuma apresentar os fatos atuais pras pessoas e daí ele redireciona o telespectador pro momento onde aconteceu o crime, assim, momentos antes, dias antes, momentos que antecederam o crime que aconteceu. Muitas vezes essas cenas de flashbacks são sob a perspectiva da vítima que sumiu ou que aconteceu alguma coisa com ela. Em Safe, a história alternava entre cenas atualmente onde o pai buscava pela filha desaparecida e entre momentos da filha dele na fatídica festa antes de acontecer esse desaparecimento dela, de a gente saber o paradeiro dela. Em The Stranger, a história alternava entre o protagonista atualmente buscando a sua mulher que estava desaparecida e entre cenas do passado que podem ter levado a esse desaparecimento. E em The Woods, a história alterna entre o protagonista atualmente buscando pela irmã desaparecida e nas cenas antigas aí do acampamento antes do desaparecimento. Vocês perceberam o padrão narrativo? Além de tudo, os protagonistas parecem sempre estar numa zona de conforto do Coben. E eu acredito que isso faz muito sentido. O Coben é um escritor. Eu, por exemplo, costumo escrever e eu me sinto muito mais à vontade escrevendo personagens com as quais se pareçam comigo, porque eu tenho muito mais vivência sendo eu para eu poder escrever sobre essas personagens. Então, para mim, é muito fácil escrever uma personagem, sei lá, da minha idade, com as minhas características físicas, porque eu me sinto mais à vontade em escrever isso. É a minha zona de conforto. É muito mais fácil para o autor se imaginar naquela situação e imaginar como ele agiria nas situações. E é por isso que as três séries são protagonizadas por homens brancos na sua faixa de idade de mais ou menos 50 anos. E também os três protagonistas estão buscando por pessoas queridas para eles que desapareceram, que aconteceu alguma coisa com elas de alguma forma. Em Safe, a gente tem um pai procurando uma filha. Em The Woods, a gente tem um cara procurando sua irmã. E em The Stranger, a gente tem um marido procurando pela sua mulher. E nenhum deles é um investigador profissional. Então, a gente tem uma história de detetive diferente. É uma história que prende o espectador pela facilidade de identificação com os personagens. Porque todos são bem reais e nenhum deles é, de alguma forma, inalcançável. E o Colby, na série, não costuma colocar detetives como personagens carismáticos. Quando a gente tem um detetive na história, normalmente ele é um personagem secundário, que não tem muito carisma, enfim. Normalmente, também, os protagonistas do Colby têm alguma questão moral. Algo que ele fez de forma ilegal, ou que ele fez uma coisa que não seria certa, sob a perspectiva da maioria das pessoas que assiste. Pode ser uma traição, ou pode ser uma coisa, sei lá, financeira. Então, isso é um recurso interessante, porque a gente tem um protagonista mais humanizado. Ele pode, sim, ser julgado pelas pessoas, mas ele não é perfeito, então ele é mais fácil de você se identificar. Mas, por ele fazer também coisas erradas, faz o espectador, em algum ponto da trama, desconfiado o próprio protagonista. Em The Woods, ou Silêncio na Floresta, a gente tem um que a mais na questão da fotografia, porque quando a gente tem os flashbacks do momento do acampamento, a imagem é tratada com um tom de sépia. Então, ela nos traz um ar mais nostálgico, e também é uma referência para as fotos que a Laura tirava. Porque as fotos, naquela época, quando eram reveladas, elas saiam com um tom meio sépia, assim. Elas não saiam 100% com as cores bem definidas. E, ao mesmo tempo, também, a gente tem um desenvolvimento bem interessante dos personagens na sua juventude. A gente vê muito do Powell e da Laura jovens, o que me fez falta, assim, um pouco de ver eles na versão adulta. A gente não vê muito do desenvolvimento deles como adultos em si. É como se a série tivesse colocado eles ali, adolescentes, e desenvolvido bem eles, e achou que estava suficiente ter mostrado para a gente como eles eram quando adolescentes. Só que uma pessoa em 25 anos muda bastante. Mas, de qualquer forma, eu me apeguei muito ao Powell jovem e pouco ao Powell adulto. Parecia até personagens diferentes. A Laura trouxe um dilema um pouco mais interessante aí para a história, porque ela tem até dúvidas do próprio casamento, né, quando ela reencontra aí o grande amor dela, que é o Powell. E também a gente tem toda a questão da jovem que foi vítima de estupro, né, um caso muito interessante. Porque a gente vê como vítimas de crimes sexuais são duvidadas e, inclusive, chantageadas pelos seus agressores, né, para ficarem inquietos. Ainda bem que o Powell é um cara que leva o trabalho a sério e fez de tudo para poder ajudar ela. Nossa, cada vez que aquele pai daquele garoto apareceu me dava um ódio, que meu Deus do céu. Como é de praxe do Colben, ele vai inserindo a gente no mistério e faz a gente duvidar de muitas partes. E no final a gente tem um desfecho meio inesperado. Ele sempre constrói essa atmosfera de dúvida muito bem, né, a gente duvida aí de todos os personagens, como num bom mistério literário. The Woods, ou Silêncio na Floresta, assim como Safe e Não Fale com Estranhos, é uma série que prende você. Não é uma inovação do gênero de mistério, ela segue exatamente a mesma linha, né, nas três séries. E não é, assim, inovadora, né. Mas, mesmo assim, eu adoro, eu adoro as séries do Colben. Eu acho que elas super funcionam na TV. Eu adoro o fato de que ela é uma série completa em uma temporada só. Eu gosto quando a série fecha uma temporada, quando ela é uma minissérie, né. Eu adoro as histórias dele e os desfechos que ele dá e a forma com que a gente tem toda a formação aí em uma temporada. Então, assim, é uma série que a gente pode... Ah, eu quero assistir uma série hoje, sei lá, nesse final de semana. Pega uma série do Colben, cara. Tipo, você vai assistir, assim, numa boa e não vai ter sequência. Você não vai ficar ansiando por uma segunda temporada e nem nada do tipo. Eu adoraria ver uma série do Colben com uma narrativa diferente, assim, com, sei lá, uma protagonista mulher, uma coisa um pouco diferente do que ele tá tão acostumado na zona de conforto dele. Eu espero que ainda tenha alguma série, assim, dessas 15 que vão lançar, que alguma saia um pouco diferente da forma. Mas eu gosto muito desse estilo aí, que em uma temporada a gente tem tudo resolvido. Eu gosto do estilo de mistério dele, por mais que todos sejam muito parecidos. E eu acho que todos têm um final, assim, relativamente surpreendente, por mais que a trama, de um modo geral, siga uma estrutura muito parecida uma com a outra. Então é isso. Eu acho que The Woods é uma história que vale a pena. Eu acho bem legal, gostei bastante. Eu não achei a melhor das três. Eu continuo achando safe a melhor das três séries do Colben. Mas, mesmo assim, acho que é uma série que vale a pena ser conferida. Me conta aí embaixo o que você acha da série. E é isso aí. Um beijo pra vocês e até a próxima. Um beijo pra vocês.